E aí, bandaiada! Reaper de novo na área, trazendo pra vocês mais um episódio da Fazenda de Floresta, aqui no nosso canal SinglePlayBR. Se você tá curioso pra saber o que vai rolar aqui nesse episódio, pra ver se foi por isso mesmo que você buscou, dá uma conferida na descrição aí embaixo. Se você tá aqui com a gente ainda, bora pro vídeo então. E o galo cantou, vagabundo acordou, vamos dar uma olhadinha primeiro no que tem na telinha, a gente tem a reprise da Rainha do Molho, que vai ensinar a gente a fazer salada de repolho, e a gente já sabe fazer. Tá, o que mais que tem? A gente tem aqui no vidente, que a gente não vai ter sorte, tudo bem, não tem problema. E a previsão do tempo é que amanhã chova o dia inteiro. Independente, hoje o cliente não abre, então a gente não ia ter como melhorar o regador hoje, tá? Infelizmente é isso mesmo, tá? E aceitar aí que dói menos. Tá, vamos então organizar aqui o inventário, cuida da fazenda, já já eu volto com vocês com os nossos afazeres diários. Então então aí, de volta com vocês, e vamos fazer as vendas do dia, que são essas duas só. Mas a gente tá com o inventário, vai rodar do Reaper? Sim, a gente vai ver de fazer algumas coisas hoje. Primeiro, hoje é dia um feriado, então eu não sei se tudo que eu tô pensando em fazer vai dar certo. Primeiro vamos na cidade, né? Só pra confirmar, aqui ó, ele tá trancado, tá? Ele não abre, independente do horário, ele não vai abrir. Então no caso, eu vou dar uma passadinha aqui, ó, porque o festival das flores já começou, mas eu vou dar uma passadinha aqui na Georgia, vamos ver. Tá trancado também, tá vendo? É feriado, ninguém abre, tá? Isso quebrou a nossa perna, porque a gente tinha condição de plantar mais algumas coisas, e não vai dar pra fazer isso, tá bom? Aqui tem... Tem coisa pra pegar do chão? Tá ok. E aí, ó, vou aproveitar então, que a gente tá por aqui, eu vou dar uma passadinha no centro comunitário, pra gente largar umas coisas por ali. Vamos ver, assim, como é que a gente vai, como é que a gente vai se virar aqui, né? Mas, ó, aqui o PR também vai tá fechado, tá vendo? Tá trancado, apesar do horário. Você pode ver que eles, inclusive, nem falam na beta de tal hora, tal hora, como costumam fazer. Então tá, vamos entregar as coisas que temos aqui do centro comunitário. Vamos ver o que a gente consegue fazer. A primeira coisa, a gente tem aqui o giodo congelado. O giodo congelado, a gente consegue entregar aqui no boletim, na parte de pesquisa de campo, né? Então, tá aqui. Essa é a entrega aqui que a gente precisa fazer, né? Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Eu acho que... o cogumelo vermelho a gente poderia até entregar aqui, mas tem um outro lugar lá, do outro lado, que é melhor pra gente entregar. Então vamos ver aqui primeiro. Aqui a gente tem dois. A gente tem o ghost fish, né? Peixe fantasma. E a gente tem o madeirão, que é o wood skip. Tá? Então, já tá dois entregues. Aqui no conjunto de covo, a gente também tem aqui o lagostinho pra entregar. E a gente poderia fechar com o mexilhão e o ostra, tá? Mas no geral, os outros três que a gente não pega, que a gente pega em água doce, a gente já entregou, tá? Então, é só as coisas que tem na praia mesmo. A gente precisa de pelo menos uma forragem de praia pra gente conseguir completar isso daqui e ter mais três armadilhas de pesca pra gente usar. Tá? Então, fechou. Também não temos mais nenhum peixe aqui. A cove-flor não é pra cá, tá? A cove-flor, se eu não engano, é a Jody que pediu pra gente. O oriço do mar, a gente tem como entregar aqui mesmo. Né? Que é na parte de... Junto de tintura. Que seria este aqui. Tá? Então a gente já entregou. Beleza. Fruta de cristal, eu só deixei no inventário mesmo, eu não vou entregar. Isso daqui é pra gente entregá-la pro Gunter, então eu não sei porque que eu trouxe aqui. Aqui a gente não tem entrega pra fazer disso. Faltou aqui estes dois, né? Um deles é da de qualidade. Então eu acho que é aqui. Aqui é a plantação de qualidade. Pronto. E o outro, eu acho que é de forragem. Tenho quase certeza que é de forragem estranhos, mas o que eu não sei se tá pra aqui. Deixa eu ver. Não, tá no outro. Tá pra cá. Aqui pra baixo. Isso aqui. E aí a gente tem conjunto de recursos exóticos. E aí a gente entregou o cogumelo. Faltam dois. Quais que a gente pode entregar? A gente pode entregar o cogumelo roxo assim que achar nas minas. A gente pode entregar algum dos xaropes, xarope, resina ou alcatrão. Então qualquer um desses aí a gente vai achar por aí e vai tropeçar neles, tá? Então a gente já fecha também esse daqui. E além disso, a gente já não tem muito pressa porque o horário mais rápido da gente fechar é caso a gente ache um crocos, tá? Que é... Crocos na verdade é... Meu Deus do céu. É um tempero. A gente usa ele como tempero. É açafrão. Tá? Então aquilo lá é flor de açafrão. Beleza? Tá. Vamos então agora direto lá pra... Pra dança das flores. Não seria necessário porque a gente não tem como dançar com a Leia. É... Eu também acho muito pouco provável que a gente encontre ela aqui em algum lugar. Tá? Aqui inclusive vai estar fechado. Aqui ó. Acho que é uma coisa. Ó. Tá fechado. Tá praticamente tudo fechado hoje. Né? Aí a gente... Ó. Aqui tem a Jude. A Jude acho que a gente consegue entregar a cor e flor dela. Que é isso aqui. Nossa, ela parece deliciosa. Obrigado. Isso é exatamente o que eu queria. Vai ficar perfeito. No meu curry amarelo. Aí. E a gente ganhou 350. Perfeito. Mas. Infelizmente. Sem condições de a gente encontrar a Leia. Sem condições de a gente aumentar o afeto com a Leia. Portanto. Agora que a gente vai entrar aqui. A gente não vai ter a nossa dança com ela. Eu vou só dar uma olhadinha aqui. Acho que a gente tem como comprar algumas coisas interessantes. A única coisa que eu recomendo a vocês a comprarem aqui. Nesse primeiro ano seria essa receita. Se fosse o caso. Eu acho que eu nem vou comprar. Tá? E o espantalho raro. Eu acho que nenhum desses eu vou comprar. Vamos deixar aí. Qualquer coisa. O segundo ano tá aí também. E eu acho que é mais importante a gente ter dinheiro. E trombadinha aqui. Vamos ver você aqui. Sim. O vídeo é lá pra dançar. Eu vou falar a verdade. Eu não quero dançar com você. Tá? Eu vou levar em conta que ela seria o maior coração que a gente tem. A maior amizade. Que a gente seja a amizade que a gente tem. Então nem adianta testar mais ninguém. Tá ok? Então. Aqui a gente já fez essa cena em outras séries. Vamos pular direto. Só deixa eu ver aqui. A rei. A rei é uma coisa assim. Completamente fora, né? Como eu odeio dançar na frente de todo mundo. É uma vergonha. Minha mãe me enforça isso. Sim. Eu me sinto lisonjeada. Mas eu vou ter que recusar. Desculpa. Tá vendo? A diferença entre as mulheres. Eita, mas... Quer ver? Ó. Tá bom. Vamos falar aqui com a patuda. Eu estou treinando uma passada de dança. Ela precisa ser perfeita. Sua rainha das flores há cinco anos. Eu não estou pronto para largar meu trono. Sim? É, cara. Não. Tá vendo? Essa é a diferença entre as mulheres aqui do Vale. Bem, vamos começar a dançar agora? Sim, vamos. E tá aí agora os seis solteiros dançando... Aliás, os doze, né? Os doze solteiros vão dançando. Todas bonitinhas. Todas bonitinhas também. É, aqui o spread da Leia tem um problema que ele não se move, né, a orelhinha? Muito show. E acabou. A gente perdeu muito tempo, então, da nossa primavera, simplesmente vendo aqui essa dancinha, Mas tá bom. Eu sei que vocês amam isso. Bem. Vamos fazer o seguinte, então. Eu vou arriscar uma coisa. Agora são dez da noite e eu vou ver de cortar mato, tá? Talvez a gente ache mato aqui na nossa fazenda, eu acho difícil. Mas aqui existe a possibilidade desses matos droparem sementes mistas. Vamos ver se a gente consegue. A gente tem uma aqui agora, né? E essa semente mista, se ela não for... Na verdade, a única semente que vai nascer aqui é se ela for de pastinaca. Então eu acho que eu vou até desistir da ideia. Vou desistir da ideia. Porque seria um desperdício. É mais vantagem, então, eu usar essa semente em um outro período. Tá vendo? Assim que o verão te cai, eu pego e coloco ela no chão. Tá bom. Bem, o dia foi proveitoso. Vamos só vender aqui o que a gente pegou de forragem, que seria isso aqui. Eu acho que não tem mais nada de interessante. Isso aqui a gente pode transformar em geleia. Será que tem aqui? Não. A gente ainda não pode repor aqui as geleias, né? E isso aqui a gente deixa pra cá. Eu coloquei mais um baú aqui pelo seguinte. Eu tô me confundindo demais aqui no que eu preciso entregar, no que eu preciso manter. Então eu vou deixar um baú bem perto da saída justamente pra eu ter essa organização, pra eu colocar ele ali e saber quais são os itens que eu tô simplesmente se separando ou pra entregar lá no seu comentário e quais são os itens aqui que são simplesmente guardados, tá? Aqui são todos os itens que sobraram. A gente tem mais algumas coisas lá no baú da nossa região de pesca, tá? Então, não são só esses os itens aqui. Tá ok? Mas vamos dormir por hoje. Chegar, né? Chega do dia 24. Vamos pro dia 25. Fechou então. A gente fez 1.012 de plantação. Tá aqui todos os valores pra vocês. De coleta a gente fez mais 90. Foi pouquinha coisa. Vamos então pro dia 25. E um bicho fez barulho suspeito. Nós levantou do mesmo jeito. Olha que legal. Aqui agora a gente vai poder repor a geleia com uma geleia de verdade, tá? Eu também não vou repor muita coisa não, tá? Que é bem... Essa alga verde aqui tá até pra comer, talvez. Eu não vou repor muita coisa porque, ó. Aí, ó. Sabia. Tinha morango já nascendo, né? Então, agora esses morangos vão virar geleia de morango. Agora que a gente já tem os potes de conserva, talvez a gente até consiga achar aqui, no meio da nossa fazenda, algum... algum recurso, tipo... algum xarope de bordo, alguma outra coisa interessante aí pra gente usar. Vamos dar uma olhadinha, né? Agora dia 25 não adianta a gente repontar nada. Agora... É isso mesmo, tá? E também foi o último... A última vez que... a gente teve... alguma plantação aqui, né? Na verdade, pelo menos o morango. O morango ele não vai dar mais nenhuma outra planta. Nenhuma outra vez. A gente tem até... A gente tem 26, 27, 28... Não vamos ter... mais nenhuma. No dia 29 é capaz de ter dado, mas... Enfim... Não teve. E... É. O nosso bordo... Acho que eu não... A gente tinha um bordo, não tinha? Que eu tinha colocado aqui. Esse aqui. É. A gente não teve ainda xarope de bordo pra gente fazer apiário. Tá ok. Mas pelo menos a gente tem, então, condição... de colocar morango aqui... pra virar geleia. E aí, ó... Uma dessas levas inteira, quase... Eu vou ter que armazenar... Pra fazer... Semente de morango... Pra próxima primavera. Tá. É uma coisa interessante... Pra você deixar pra primavera do segundo ano... Uma quantidade... Boa de morangos. Que nem essa daqui... Aqui eu tenho... 4,5,9... E 27 morangos. Tá. Esses 27 morangos... Dariam mais ou menos... Uma semente... 60 sementes. Então, pro segundo ano... Você já começa com 60 peças de morango lá. Então é bom. Tá. Já isso aqui... É só pra venda mesmo. E... Tá. Outra coisa. A pastinaca dourada. De qualidade forte. É um bom... É um bom presente pra pan. Tá. Então... Como a pastinaca costuma ser barata... Eu acho que costuma... Compensa mais... Você pegar e jogar ela... É... E usar ela como presente. Tá. Do que... Pegar e de fato... Vender ela pra ganhar dinheiro. Embora... Aqui como a gente tem algum excesso... Eu acho que... Compensa até vender aqui. Será? Ah, não vou vender nada. Tô com quase 10 mil de ouro aqui. Não vou vender não. Vamos pegar aqui... Colocar... Aqui... Guardado pra gente dar de presente pra pan. E vamos dar uma olhadinha aqui... O que que tem... Na telinha. Pra amanhã vai ser... Parcialmente nublado com uma brisa leve. E pra hoje... Os espíritos estão muito felizes. Ótimo. É dinheiro de ir nas minas. Finalmente. Né? E eu esqueci de vender a geleia. Por algum motivo. Né? Então aqui vendeu a geleia. A gente já tá com o equipamento pra ir pras minas. Estes três itens aqui... A gente pode deixar por lá. Né? Na região das minas. Ou a gente já pode ir lá. Já que o cliente só vai abrir por volta das nove da manhã. Pra gente pegar o nosso machado. Não vamos esquecer aí do machado. Falando nisso... É. Eu acho que eu vou fazer uma coisa louca. Vamos fazer o seguinte. Já que a gente tem sorte... Será que a gente vai conseguir... Nossa! Será que a gente vai conseguir, então... Alguma quantidade boa de... De minério de cobre aqui? Rapidão? Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. De já colocar... Pra queimar esses minérios aqui. Mas antes de mais nada... Eu acho que eu vou mudar a posição... Dessas fornalhas, tá? Deixa eu quebrar aqui essa aqui. E... Vamos ver essa... Aí. Pronto. Aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar elas... Acho que mais perto de lá da... Da fazenda, tá? Então... Provavelmente aqui... Agora onde eu tô... Eu devo colocar ali nas minas, né? Na região das minas agora... Pra queimar elas... Enquanto a gente tá... No intervalo, né? Pra queimar... Minério... Enquanto a gente tá no intervalo das... Dos elevadores... Chegando no elevador eu volto... Boto pra queimar alguma coisa... E volto pro... Pra busca das minas, tá? Pra ficar funcionando por lá. Enquanto isso... Deixa eu... Só pegar aqui... As iscas... Né? Que vão ser... Necessárias... Pra gente riscar isso aqui tudo... Nossa, o botão tá cheio... Tá. Então... A gente pega isso aqui... Aqui a gente... Pronto. Agora fechou. Ainda tem mais um slot. Tá bom. Vamos fazer assim então. Vou indo lá nas minas... Vou deixar o cobre queimando... E aí eu devo ir no clint... Pegar as coisas... Aí eu volto. Entendeu? Como aqui é praticamente o clint... A gente tá... Né? Aqui ó. A gente coloca aqui ó. Cadê? Tem região? Tem. Um. E dois. Pronto. E aí a gente vem aqui... Queimo cobra. Cada 20 minutos... A gente vai ter uma barra... Se ficando pronta. Então eu tenho como eu vim aqui... Pegar a ferramenta do clint... Tá vendo ó. Peguei aqui o machado de cobre... Tá bonitinho. Aí eu posso voltar pras minas... Eu posso guardar as coisas lá... Ou eu posso fazer as vendas... Eu posso fazer o que eu quiser... E aí eu volto lá... Boto mais... É... Essas barras... Eu vou poder deixar aqui o machado... Ó... Essas tranqueiras aqui que eu não vou precisar por enquanto... Então tem muita vantagem a gente deixar por aqui. Tá? Então... Como a gente vai ter um tempinho... É... Eu vou dar um tempinho aqui só... Porque eu vou querer... Garantir que eu vou melhorar uma das ferramentas... Tá? Então eu vou... Aqui ó... A gente já conseguiu dois... Duas barras... Eu vou fazer... Quando eu tiver cinco eu já volto lá... E aí eu já melhoro mais uma... Mais uma ferramenta... E eu acho que hoje vai ser dia de procurar cobre nas minas, tá? Então eu devo voltar lá pelos cinco últimos níveis de cobre das minas... E a gente ficar lá explorando o tempo inteiro... E conseguindo mais cobre... Porque o ouro a gente... O ferro a gente até tem bastante... O ouro a gente conseguiu alguma coisa já... Tá? Agora o cobre tá ficando cada vez pior... E a gente vai precisar de muito cobre aqui... Né? Até que a gente consegue comprar... Mas eu acho que por enquanto... Eu não sei se vai compensar... Vamos ver... Assim que eu colocar a minha... A nossa ferramenta pra melhorar, né? Nossa enxada... Pra melhorar... Aí eu penso melhor disso aí... Vamos deixar aqui então... E aí vamos voltar lá... Pro... Pra cidade... E aqui na cidade... A gente vai pedir pro Clint... Opa! Melhorar a nossa enxada... Fechou então... Ainda sobrou uma barra... A gente tem mais duas prontas pra fazer... Vamos pras minas... Deixar esse aqui aqui... Eu acho que já dá até pra... Né? Pra gente brincar de ser feliz... Já vai ficar pronto... E aí a gente vai... Direto aí, ó... Pronto... Vou deixar aqui... E agora a gente vai... Explorar as minas aqui... E aí... 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 Amém. Amém. O dia de hoje, finalmente... Bem, olha... Bom... Não. Precisamos colocar o ferro, né? Por aqui, ó. Tá bom. Eu acho que o 1,30 tá bom pra gente sair daqui. A gente tem o minério de cobre exato pra fazer dois. Ah... Bem, a gente conseguiu bastante coisa, hein? A gente conseguiu muita coisa. Eu acho que essas barras eu devo deixar por aqui. Deixa eu só organizar aqui o inventário. O que a gente vai levar, o que a gente vai ficar. Eu já volto aí com vocês pra gente voltar pra casa e terminar a noite. Tá bom, então. Já fiz aqui as escolhas. Tudo que a gente vai levar tá por aqui. É... Então vamos voltar pra casa, né? Agora... Opa. Muitos de ônibus. A gente tá bem em cima do horário. Apesar de... Eu acho que não vai dar pra... Não vai ter necessidade de desmaiar pelo menos. São 1,50. Eu não vou vender nada não, tá? Por causa... Simplesmente pra segurança. Vamos direto pra cama. Deixa eu ver. Direto pra cama, direto pra cama. A gente poderia melhorar em um geléia. Não vamos fazer isso não. Também por hoje, sim senhor. Ganhamos o nível 4 de mineração. Agora a gente sabe fazer a transmutação de cobre em ferro. E a gente ganhou mais um especialização de picareta. A gente chegou no nível 4 de combate. Então a gente ganhou mais 5 pontos de vida. E a gente aprendeu a fazer o anel do guerreiro. E aí acabou as upgrades de hoje, né? As upadas de hoje. Aqui no cultivo a gente conseguiu isso daqui de geleia. Tá? E aí a gente fechou. E foi só o que a gente tem por hoje. Olha, tem uma... Uns pontinhos que tão... Em cima do ouros aqui, né? Hum... Tá ok então. Vamos pro dia 26 de primavera do primeiro ano. É banda aiada. Esse foi o episódio de hoje. Se curtiu? Não esquece de deixar o seu like. Compartilhar com a galera nas redes sociais. Se inscrever pra mais conteúdo. E comentar aí embaixo. O que tiver no seu coração. Se quer dar aquela forcinha a menos pro canal. Dá uma olhada no link do padrinho aí embaixo. E no mesmo lugar também tem os links das nossas redes sociais. Como a nossa página do Facebook. Alvanista. Twitter. E a comunidade na Steam. Agora, vamos pra prévia do que vai rolar no próximo episódio. No próximo episódio de número 24. A gente vai entregar coisas no Gunter. Queima Mineros nas Minas. Fazer algumas compras no Mercador. Pescar. Forrar a praia. Entregar coisas no centro comunitário. E completar mais bundles. Vamos falar a respeito dos planos. E conseguir os itens restantes dos bundles. E cortar lenha. Pra cumprir com alguns planejamentos. Com isso banda aiada. Valeu pela companhia. Pela audiência. E falou. Tchau tchau.